Mais uma cara nova no Bahia. O lateral esquerdo Léo foi apresentado hoje no Fazendão. Para a temporada 2018, o técnico Couto Ferreira já tem em mãos um time bem diferente do ano passado. Início de temporada quase sempre é assim. O que se passa na sala de imprensa ganha mais atenção do que o que acontece no campo. E hoje foi dia de mais uma cara nova. O lateral esquerdo Léo deu a primeira entrevista coletiva como jogador do Bahia. Ele é o sexto reforço para a temporada, apresentado oficialmente. Estou muito feliz de vir para o Bahia. Como o Diego falou, já tenho dois anos fazendo contato. Ano passado também não deu, que eu fiquei no Fluminense. Fui muito feliz também lá, onde eu fui revelado. E agradecer a Deus por essa oportunidade de estar vestindo a camisa do Bahia. Léo chega para disputar posição com o chileno Mena, outro recém-contratado. Isso porque a lateral esquerda do Bahia ficou vaga depois que Juninho Capixaba foi negociado com o Corinthians. Eu acho que eu tenho que aprender com ele e eu acho que alguma coisa ou outra, mesmo ele sendo experiente, vai aprender comigo. Como eu falei, cara, eu espero que seja uma competição a rissadir e que seja bom para o Bahia. Muitas caras novas. O Bahia apostou nas contratações para tentar o bicampeonato da Copa do Nordeste. Para levantar a taça, um técnico que sabe bem o caminho do título. Guto Ferreira vai ter nas mãos um time bem diferente do do ano passado. Mas a equipe parece já estar desenhada. A novidade começa no gol. Douglas assume a vaga de Jean. Já na lateral direita, Nino Paraíba e João Pedro brigam pela posição. Na esquerda, Mena e Léo disputam o lugar de Juninho Capixaba. No meio, mais mudanças. Sai René Jr. entra a Elton, mas Newton também disputa a vaga. Lá na frente, velhos conhecidos. Regis, Zé Rafael e Edgar Júnior. Nos últimos três anos, o Tricolor chegou a duas finais do Nordestão. Em 2015, foi vice-campeão e no ano passado, levantou a taça. Inclusive, com Guto Ferreira no comando da equipe. E o primeiro jogo oficial de 2018 vai ser no mesmo palco da final de 2017. A Arena Fonte Nova. Uma chance a mais para os torcedores irem se familiarizando com as caras novas. Mas que tem apelido de gente grande. Eu sou o Léo. Tenho que mostrar meu futebol como Léo. Ele é sem comparações. É o melhor da história, é o maior da história. Prefiro ser chamado só de Léo.